Em evento do PL em Niterói, na região metropolitana do Rio, ao lado do deputado federal Carlos Jordi, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a falar em documentos sobre as eleições presidenciais de 2018. Vamos então direto à Brasília para conversar com a nossa repórter, Luciana Verdolim. Luciana, bom dia, bem-vinda. Bolsonaro chegou a citar o teor desse documento no discurso dele, esse documento que ele teria então em mãos? Bom dia, Nicole, bom dia a todos. Não, o presidente disse que, pelo menos por enquanto, ainda está proibido de tocar no assunto, de falar sobre a questão envolvendo as eleições presidenciais de 2018, mas que o momento vai chegar, que ele vai mostrar o que realmente aconteceu durante o período eleitoral. Fez questão de lembrar que, na época, ele era um deputado considerado pela mídia brasileira, pelos próprios colegas lá do Congresso Nacional, o deputado que se chama aí de baixo clero, que é aquele que não tem tanta representatividade, que não tem tanta visibilidade, mas que ele conseguiu vencer esses problemas e que, na época da campanha, ele foi muito criticado. Mas, uma coisa, nunca ninguém teve como acusá-lo de corrupção, o que, segundo ele, não acontece com o outro candidato, na época, não acontece com candidaturas dos petistas. Ainda fez questão de lembrar que, segundo Jair Bolsonaro, 2018 foi um verdadeiro milagre. Ele disse que, pelo fato de nunca ter sido acusado de corrupção, isso fortaleceu a candidatura dele e que ele vai mostrar com esses documentos que, por exemplo, um time de futebol pode ser campeão sem ter apoio da torcida, mas um presidente não consegue ser eleito sem o apoio da população brasileira. O Bolsonaro ainda lembrou que um dos feitos importantes do governo dele foi a redução dos gastos, lembrou que ele conseguiu reduzir para 23 ministérios ao final da administração dele e que agora o governo petista tem 38 ministérios. Lembrou também que os casos envolvendo as denúncias que ele tem aí, pesando sobre ele, foram denúncias de questão de joias, que isso vai ser explicado, questão do cartão de vacina, que isso também vai ser explicado, e disse que, apesar de não concordar muito com a vacinação da Covid, ele disponibilizou a vacina para quem quis tomar a dose contra a Covid-19. O que não aconteceu, segundo o ex-presidente da República, agora nesse governo do presidente Lula, que a população quis tomar a vacina contra a dengue e não conseguiu e que isso devia ser mais mostrado, devia ser mais visualizado. A campanha eleitoral praticamente já começou, então a gente vê aí os dois lados se atacando, os dois lados colocando os seus pontos de vista, as convenções partidárias visando as eleições municipais de outubro começaram ontem em todo o país. Sem dúvidas, Luciana, obrigada por essas informações aqui para a gente, bom trabalho para você. Luciana Verdolim falando então de Brasília.